e boa tarde pessoal estou gravando mais um vídeo para o canal espero que vocês passem a gostar desse novo vídeo né pessoal tem tudo para vocês passarem a gostar desse novo vídeo o que é o que eu vou sair mostrando para vocês aqui agora pessoal é coisa coisa muito linda pessoal é uma coisa linda né quem não gosta de uma coisa dessa quem não gosta de ver uma coisa dessa né pessoal eu vou dar um giro na câmera pessoal e vou sair mostrando para vocês vocês verem que é uma coisa linda aí pessoal vou mostrar para vocês esse lindo plantio de como a gente fala aqui macaxeira né aqui ó ela é bem novinha ainda ó vou me aproximar aqui dos pés aqui mostrar para vocês aqui ó essa macaxeira aqui pessoal ela é conhecida por macaxeira eucalipto olha a folha dela como é parece mais a folha de um pé de parece que eu estou encostado no pé de eucalipto olha para aí ó as folhas como é o cidadão proprietário falou para mim agora eu perguntando para ele ó essa macaxeira é boa ele falou rapaz é boa cozinha bem e é uma macaxeira gostosa né segundo ele né e deve ser né que ele é acostumado a trabalhar na roça sabe né plantar direto coelhês sabe né eu perguntei porque na realidade não sei eu nunca tinha nem visto essa macaxeira ela é nova é uma macaxeira nova nessa região então pessoal aí eu vou sair mostrando para vocês pessoal aqui do lado de baixo não tem mais macaxeira aqui para baixo ó pronto vai até lá embaixo pessoal ó ó até lá embaixo ó ó por aqui abaixo para cá já a macaxeira já está quase boa né essa aqui que eu vou mostrar para vocês aqui agora eu acho assim que daqui mais um daqui mais uns uns três não vai três meses mais não já vai estar boa essa aqui ó é da mesma eucalipto também essa aqui ó aqui ó tá vendo aí essa aqui é a santo estevro essa daqui é boa também a macaxeira é boa gostosa né ela é boa 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 mesmo não é ruim não aqui já falando com coelheiras semana passada né coelheira um bocado só que essa parte aqui é mais velha um pouco né aí já coelheira um bocado dela já entendeu e ali no outro lado tem plantio novo né iniciado está com umas duas semanas já está toda nascendo já aquele lado de lá né ali que vocês estão vendo ali ó ali ó ó lá isso agora ó lá agora sim agora assim agora ó lá um plantiozinho pequeno mais ou menos de uma uma conta de terra né na realidade são cem cubos de terra né é o bananeiral aqui é assim pessoal ó ó ó ó o bananeiral como como é aqui pessoal dá pra ir a coisa linda não é uma coisa dessa pessoal que trabalha na agricultura há anos né pessoal aí sabe cuidar direitinho aqui aqui pessoal é um lindo plantio de milho já está maduro milho aqui ó olha ele aqui ó milho maduro aí ó tá no ponto de colher já viu aí ó é de um proprietário só de uma pessoa só acaba trabalha trabalha com garra mesmo acaba é desporto demais ele se encontra lá embaixo não tem nem como pegar ele não a filmagem não que ele tá por trás do plantio tá lá embaixo ali pra baixo não tem nem como pegar ele e ele é é que tem pessoas que é assim meio tímida né não gosta de sair em filmagem ele é um deles né ele não gosta bem de sair em filmagem não assim pra ficar exposta a imagem dele né ele não gosta bem não é acho que é assim porque pessoas né que eu não quero nem daqui querer tirar a razão dele não porque né o pessoal nasce se cria dentro de si e tal não é todo mundo que tem um jeito assim de querer sair em rede social né se expor né sempre é uma pessoa assim meia como é que eu posso dizer é tímida pronto o termo é isso né uma pessoa meia tímida né aqui é só macaxeira mais nova né aqui não é igual aquela que eu mostrei ela que já tava coelhando não essa aqui é mais nova essa aqui deve ter o que essa macaxeira deve ter uns 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 4 meses de idade é daqui é mais 4 pra boa daqui é 3 3,5 4 como a terra aqui é uma terra forte boa vocês estão vendo aqui é uma terra um barro né aí ó um barro amarelo aqui ó ó é a terra apropriada mesmo pra macaxeira né ou pra mandioca como o mostro lá fora fala né lá em São Paulo fala mandioca se eu não me engano Rio de Janeiro fala Aipim ou é Minas acho que é Rio de Janeiro conhece o Aipim né cada um no estado conhece é dado o nome né tá ali pessoal que coisa linda esse sítio ó tá ali que coisa linda pessoal ó é verdade olha pra ir aqui outro prontinho de macaxeira terminei esse aqui mais novo aliás mais nova né que essa aqui é mais nova e aí já parece a outra aqui ó essa aqui tá no ponto de colher já colheram um bocado lá embaixo olha lá embaixo dá pra vocês verem lá embaixo olha aqui isso aqui ó direção do meu Deus onde eles estão lá olha lá olha lá olha lá esse aqui é distante tem o que um 70 ou 80 metros aqui onde eles estão embaixo na pé da gruta entendeu aqui de lado tem um prantinhozinho de milho né milho novo aqui vocês estão vendo aqui milho novo aí na realidade esse milho aqui não vai dar muito bom não porque ele tá assombrado como a gente fala aqui ele tá assombrado dentro das essas bananeiras aí não pode ele ainda vai dar bonzinho agora bonzão não vai dar mas de todo jeito a pessoa que que planta colhe qualquer coisa não perde não quem quem negocia com o Senhor Jesus Cristo só sai ganhando nunca sai perdendo não essa que é a verdade a realidade é essa entendeu então pessoal o vídeo de hoje foi esse espero que vocês passem a gostar desse novo vídeo né pessoal e até o próximo vídeo pessoal que Deus abençoe a todos vocês e a todas e continue ajudando o Necubala né mais uma vez um abraço para todos que Deus abençoe e que Deus abençoe a todos Deus abençoe